Alô galera do canal Amazonas do Mundo, estamos aqui em Tefé Amazonas Brasil, hoje para agradecer em primeiro lugar ao Deus Pai Todo-Poderoso, o povo que está mandando bênçãos do céu, chuva depois do tempo de muito calor, de muito sofrimento do povo, Deus nos agradecer com a chuva aqui na nossa região, só tenho a agradecer ao Deus Pai Todo-Poderoso e já você que até é inscrito no canal Amazonas do Mundo, se você não é inscrito ainda se inscreva e dê seu like para nos ajudar, tá bom? Aqui em Tefé chuva, bênção de Deus, se você confere um pouco aqui dessa chuva maravilhosa em nossa região, como estava pedindo muito, clamando a Deus para refrescar aqui a terra, a cidade e também o nosso corpo e a nossa alma, um forte abraço para todos, confira mais um pouco da nossa chuva aqui no Amazonas e um pouco da nossa rua Minas Gerais em Tefé Amazonas. Então você conferiu aí a rua Minas Gerais, né? Molhada, abençoada por Deus e o município de Tefé também em toda a região amazônica. Um forte abraço, gente. Valeu, até o próximo vídeo aqui mais no nosso canal Amazonense no Mundo. Valeu!